Música Uma enorme estrutura de bambu de mil metros quadrados se destaca entre os arranha-céus do bairro financeiro de La Défense, a oeste de Paris. Ela foi concebida para receber a exposição do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, um dos nomes mais importantes da fotografia contemporânea. E a RF Brasil te leva para visitar Aquamater. Música Música O bambu, o bambu, a terra, a sensação é muito bom. Música Música Estrela da fotografia em preto e branco, Sebastião Salgado buscou em seus arquivos as 42 fotos que compõem esta exposição. A maioria é inédita. Aqui estão retratados mais de 25 países e culturas diferentes. E em todas as fotos, a atenção principal é para a água. Uma maneira de chamar a atenção a esse elemento essencial à vida. Sim, claro, a importância da água, pois isso nos explicou, mas também o nosso relacionamento charnel à água, com o som e as diferentes formas de água. A água que a água, a água, a água, a água, a água, a água, etc. Eu acho que é muito sensorial. Superbe! É como se fosse na chuva. Sim, sob o oragem. O som, a música praticamente é muito bonito, bem em acordo. Música São fotos de uma foto de um março de um março que é a foto de um março que é um março de um março que é um março de um março que é um março de um março que você tenha um março? Ou seja, são fotos de um março que são superbes com contrastes maravilhosos com contrastes no março e branco mas também como a forma de gerença e de a ver. Há fotos de um março que é que tudo vai bem e outras uma mulher que aspira as gouttes nas plantas para a paio é que isso pode ser extremamente que não há nada não há nada não há nada mas que é que é que é que é um março é um março enquanto quando estou mostrando a diferença de um março está a ver que é muito? temos a impressão de ressortir a humedidade e a chuva. As exposições como essas são importantes, porque nos exposições nos lembrançam que temos de água desde que se torne um robinete, que muitas populações são obrigadas de fazer quilômetros para ir buscar as chuvas. Então, a importância da água é que a água é a primeira riqueza que devemos preservar, porque ela é vital. A CIDADE NO BRASIL